O senhor Luiz Inácio Lula da Silva, bom dia. Eu preciso fazer algumas perguntas, algumas até óbvias, mas são para registro. O senhor tem alguma relação de parentesco ou amizade íntima com o senhor Carlos Arthur Nuzman? Não. Com o senhor Sérgio Cabral, que acabou de falar com o senhor. Não. E Leonardo Grimmel. Nem conheço. Perfeito. Eu faço essas perguntas porque antes do seu depoimento, não só do seu, de todas as testemunhas que vêm a juízo, elas têm que ser advertidas de que esse depoimento tem uma marca, que é o compromisso de não mentir em juízo. Aqui o senhor está sendo ouvido como testemunha de defesa, de acusação, mas não faz diferença. O papel da testemunha é ajudar a esclarecer os fatos, portanto ajudar ao trabalho que o juízo vai realizar ao final do processo. Então, nessa condição, o senhor tem o compromisso, a obrigação, inclusive, de dizer a verdade, mencionar aquilo que sabe. Obviamente, a ressalva tem que ser feita. Eu sei que o senhor sabe de tudo isso, mas eu preciso fazer o registro. Se for alguma pergunta, alguma situação que possa, eventualmente, lhe causar um prejuízo pessoal à sua defesa, lhe causar uma autoincriminação, uma incriminação, o senhor pode se recusar. Isso deve ser esclarecido ao juízo que delibera no momento. O senhor tem livre acesso aos seus advogados, que estão, acredito, que estão aí ao seu lado. O senhor tem livre acesso e os seus advogados sabem que tem também essa possibilidade de interferir e prestar, enfim, da assistência que o senhor tem direito. Então, eu preciso fazer essa advertência que não é específica para o senhor. Repito, é genérica para todos esses testemunhos. Uma situação, em especial, agora, no caso do senhor, é preciso deixar bem claro. O senhor deve ter percebido que a imprensa está aqui, enfim, há um interesse em acompanhar o seu depoimento, acompanhar o que o senhor tem a dizer. E eu devo deixar registrado que esse momento é feito exclusivamente para que o senhor responda às perguntas da defesa, ou das defesas, eventualmente, do Ministério Público, com relação a esta ação penal. É para isso que o senhor está aqui. Então, se por parte de qualquer advogado, enfim, qualquer presente aqui, houver qualquer outro tipo de manifestação, eu vou intervir. Sempre que eu assim fizer, se eu intervier no seu depoimento, eu peço que o senhor faça silêncio e aguarde a deliberação, porque, eventualmente, eu posso indeferir uma pergunta e o senhor não deverá, dessa forma, responder. Está claro isso, senhor? Sr. Berenas, o meu compromisso aqui é com a verdade, porque eu não acredito que hoje no Brasil tenha um brasileiro que anda em busca da verdade mais do que eu. Eu estou cansado de mentiras e quero a verdade. Ficou claro para o senhor que, no papel de testemunha, o senhor responde apenas o que é perguntado, no limite do que é perguntado, e se for interrompido por mim, o senhor, por gentileza, silencie e aguarde a orientação. Isso está claro para o senhor? Está claro, mas aqui não é o depoimento de sim ou não. Não, eu não disse isso. Mas, por exemplo, nós não vamos fazer aqui digressões políticas sobre o direito do passado. Essa é a situação. Até porque, repito, a sua posição aqui é de uma espécie de auxiliar do juízo. é de trazer informações. O senhor não está aqui se defendendo. Essa é uma posição diferenciada de um interrogatório. Isso é que eu gostaria de deixar claro para o senhor. Para o senhor. Ok? Então, feita essa observação, eu passo a palavra para a defesa do Sérgio Cabal Filho, que foi, através deles, que o senhor aqui está para ser ouvido. Silêncio, eu soube que o senhor, por gentileza, o senhor, por gentileza, enquanto eu estiver em queimado, eu vou deixar de novo. Se ele puder... Se ele puder sentar aqui comigo, Silêncio, porque eventualmente auxilia numa... O senhor, por favor, pode... Vou posicioná-los aqui. Fique à vontade, doutor. Obrigado, excelência. Senhor presidente, bom dia. Meu nome é Rodrigo Roca. Bom dia. Eu represento aqui o governador Sérgio Cabral, que está ao meu lado. Eu gostaria, diante de qualquer coisa, agradecer a disposição do senhor em atender o chamado da justiça e prestar as suas declarações, que nós consideramos muito importantes, não só pelo que o senhor representa para o país, independentemente de agrameações políticas ou de movimentos partidários, mas de tudo que o senhor representou e representa para o país. E foi nessa condição e por essa razão que nós fizemos questão do depoimento do senhor aqui a respeito dos fatos que nós temos notícia, o senhor participou e conhece bem. Então, eu queria agradecer a disposição. Em seguida, eu gostaria de situar a respeito da acusação, da imputação que está sendo feita e há um parágrafo da denúncia que me parece bastante esclarecedor sobre isso. Basicamente, senhor presidente, a imputação é de que o Rio de Janeiro, através de seus representantes políticos, empresários, enfim, de que teria havido um movimento para que a candidatura do Rio de Janeiro a sediar os Jogos Olímpicos em 2016 fosse uma farsa, ou seja, de que estariam todos mancomunados para comprar votos e assim obter a vitória do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos. Então, há um parágrafo da denúncia, Folhas 31 da denúncia, que diz exatamente o seguinte. Entre agosto de 2009 e 29 de setembro de 2009, Sérgio Oliveira Cabral Santos Filho, Carlos Nusman, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro COBE, e Leonardo Griner, diretor de operações e marketing do COBE, em razão do cargo de governador do estado do Rio de Janeiro que o primeiro ocupava e dos cargos que o segundo e o terceiro ocupavam no COBE, de modo consciente e voluntário, solicitaram diretamente a Arthur Soares e aceitaram promessa de vantagem devida para outrem, consistente no pagamento de ao menos 2 milhões de dólares americanos para Lamine Diak, por intermédio de seu filho, Papa Massata Diak, no intuito de garantir votos para o Rio de Janeiro na eleição da cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Senhor presidente, o senhor conhece o senhor Arthur Soares? Não. Nunca ouviu falar? O senhor não sabe em alguma... Nunca ouviu falar. Certo. Então vamos... Certo. Vamos voltar um pouco. Eu sei até como cidadão, eu assisti quando o senhor em agosto de 2007 visitou, promoveu os Jogos Olímpicos e Paralímpicos e parece que foi a primeira vez em que isso aconteceu no país, a união desses dois eventos. E do envolvimento do senhor... Perdão, perdão. Dos Jogos Pan-Americanos. Em agosto de 2007, eu vi o envolvimento intenso do senhor nesse movimento. Eu lembro como cidadão que o senhor visitou o Jogos Pan-Americanos e chegou aí à abertura dos Jogos Pan-Americanos. O senhor tem algo a nos informar sobre isso? O senhor se recorda desse momento? Recordo. Recordo que participei dos Jogos Pan-Americanos. Recordo que fui na abertura dos Jogos Paralímpicos. Recordo até que marquem um pênalti, um gol de pênalti, um goleiro, o Sérgio Cabral, lá no Maracanã, quando fomos começar as obras de recuperação do Maracanã. E o evento foi um evento possivelmente o mais importante em Jogos Pan-Americanos já realizado no continente latino-americano. Reconhecido por todo mundo e que desmascarou aqueles que diziam que o Brasil tinha muita violência e que o Brasil não tinha condição de fazer um jogo dessa magnitude. E os jogos, obviamente, foi a porta de entrada para que o Brasil ficasse fácil para conquistar os Jogos Olímpicos. Então foi exatamente essa notícia que eu tive, que foi a partir do sucesso desses eventos que o governo federal se aliou ao governo estadual e municipal para lançar a candidatura do Rio de Janeiro com relação à sede dos Jogos Olímpicos em 2016. Foi verdade isso? Foi a partir desse momento? doutor, doutor. Foi a partir do êxito desses eventos? A partir desse momento eu acho que o Brasil ganhou respeitabilidade ao nível internacional em se tratando de país capaz de realizar um evento internacional e país capaz de dar segurança aos atletas profissionais e à imprensa que fossem participantes do evento. Em junho de 2008 o Rio passou a segunda fase da candidatura junto com Chicago, Madrid e Tóquio. Procede que o senhor nas suas viagens o senhor falava com os chefes de Estado pedindo apoio ao Brasil com o argumento de que seria a primeira Olimpíada na América do Sul? Isso aconteceu? O senhor fez esse movimento? Procede não apenas eu enquanto presidente mas o Itamaraty enquanto representação externa do governo federal tinha o compromisso dado por mim para que em todos os países que tivesse contato com o ministro das relações exteriores com o presidente com o primeiro-ministro descendesse o Brasil porque o Brasil já era grande demais e já estava capacidade a fazer as Olimpíadas. Entendi. O senhor determinou que houvesse um representante do Itamaraty em todas as reuniões da campanha da Rio 2016 e que nessas viagens desse representante o senhor recebia reportes a respeito dos países em que teriam voto no Comitê Olímpico o senhor se recorda disso? Do acompanhamento? Quando o Brasil foi classificado como presidente da República o governo brasileiro tinha o compromisso de defender o Rio de Janeiro afinal de contas o Rio já tinha perdido três tentativas ou seja e nós resolvemos que o Brasil era a sexta economia do mundo o Brasil já estava disputando com a Inglaterra para ser a sexta economia do mundo o Brasil era o país que tinha o melhor protagonismo internacional eu por conta dos projetos e da ajuda da sociedade brasileira era possivelmente um dos presidentes mais respeitados no mundo e nós tiramos proveito disso para colocar o Brasil no cenário esportivo internacional porque eu não admitia que as Olimpíadas fossem uma coisa só de país do primeiro mundo e conquistamos é verdade o senhor esteve em diversos países da Europa Ásia América Latina falando sobre a campanha da Rio 2016 no caso presente senhor presidente o Ministério Público Federal está de alguma forma estigmatizando os países africanos com relação aos votos que eles teriam e que teria sido cabalado voto de alguns países de alguns membros de países africanos o senhor tem notícia disso ou viu falar sobre alguma coisa sobre isso o que o senhor tem a dizer a esse respeito não tenho notícia disso mas é importante ressalvar até para orientar o próprio Ministério Público que quando nós fomos disputar as Olimpíadas nós tínhamos consciência de algumas coisas primeiro nós tínhamos possibilidade de quebrar a hegemonia do primeiro mundo porque nós tínhamos uma relação extraordinária com a África é importante lembrar que em 500 anos de história do Brasil eu fui o presidente que mais visitei a África que mais abri embaixada na África é importante lembrar que eu fui o presidente que mais visitei a América do Sul mais que uma vez que visitei o Caribe e é importante lembrar a boa relação que a gente tinha com o primeiro mundo isso me dava quase que a certeza que a gente poderia ganhar o direito de ir para a final por causa da África por causa da América Latina e por causa dos contenciosos existentes dos países europeus a França que não gostava da Espanha que não gostava da Itália que não gostava da Inglaterra nós precisaríamos tirar proveito disso e graças a Deus nós tiramos proveito disso numa conversa com a União Africana é importante lembrar que não foi só Olimpíadas por conta dessa relação de amizade nós elegemos o diretor-geral da FAO e nós elegemos o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio coisa que é uma briga mundial e que o Brasil conseguiu entendo eu tenho notícia aqui presidente de uma vamos dizer assim uma verdadeira maratona da qual o senhor teria participado em 2008 quando o senhor me corrija por favor se houver algum engano na informação recém-chegado do exterior aceitou ir com o governador aqui presente a abertura dos jogos de Pequim porque o senhor Jorge Bust estaria lá fazendo campanha para Chicago o senhor Zapateiro para Madrid enfim e que em Pequim os senhores teriam se reunido com os membros do COI na quinta-feira visitaram a Vila Olímpica de Pequim e à noite fizeram um jantar na Embaixada Brasileira com diversos membros do COI o governador diz ainda que na sexta-feira o chefe de Estado chinês abriu a agenda para receber o senhor o próprio governador o senhor Nuzman o ministro Orlando Silva para ouvi-los sobre a campanha em verdadeiro espírito de maratona por isso eu tirei essa expressão na sexta-feira noite após a abertura dos Jogos os senhores teriam voltado ao Brasil sendo que tudo isso se passou em 2008 quando em verdade a decisão só seria tomada em 2009 isso aconteceu? foi exatamente assim? Aconteceu eu fui na China porque na China estaria praticamente todas as pessoas envolvidas nas decisões das Olimpíadas desde chefe de Estado a presidente de entidades olímpicas de cada país e porque estaria lá o presidente Bush para defender os Estados Unidos eu não ia dar essa colher de chá para ele eu não tenho complexo de vira-lata e eu não acho que a gente perde porque o americano está lá eu fui lá para disputar e fui lá para mostrar que o Brasil tinha mais cacife do que eles para poder representar nos Jogos Olímpicos e foi muito extraordinário o tratamento que os chineses deram a nós eu sou muito grato ao presidente Hung Jital sabe que assumiu o compromisso de que o Brasil tinha o direito de fazer as Olimpíadas e eu tinha certeza que a gente ganharia o voto dos chineses então foi um tratamento excepcional que os chineses não deram e eu votei para o Brasil com a esperança de que os chineses não só votaria no Brasil como ajudaria outros países em que ele tivesse influência a votar no Brasil o senhor se recorda de o Japão não ter sequer enviado o primeiro ministro ou representante da família imperial porque naquele momento passava por uma grave crise o senhor se recorda desse episódio na China sim não em Copenhague não em Copenhague se eles chegaram a mandar não eu não lembro o que eu lembro é que eu fui para um jantar com a rainha da Dinamarca em que estava presente a Michelle Obama porque o Obama chegou no dia mas ela chegou uma semana antes e como ela era mais simpática do que ele eu resolvi ir também para poder mostrar minha simpatia e ganhar o voto então eu almocei com a rainha da Dinamarca com um japonês que estava lá que eu acho que era o primeiro ministro um representante do primeiro ministro com o ministro de Zapateiro da Espanha e com a Michelle Bachelet a Michelle Bachelet não a Michelle Obama e a Oprah Winfrey a senhora Oprah estava lá a Oprah Winfrey se você recorda disso a Oprah Winfrey não se recorda se você recorda artista americano representadora da cidade americana a famosa não lembra não lembra eu quando é mulher assim eu não olho eu só olhava os homens porque eu queria ganhar voto mas eu sei que estava lá Estados Unidos Espanha e Japão no jantar com a rainha da Dinamarca você é perfeito já em Copenhagen presidente o governador diz que além dessas outras de todas essas outras viagens o senhor junto com esteve também estavam também o rei Juan Carlos o primeiro ministro Zapateiro diz que o senhor eles o governador e mais o senhor Eduardo Paz o senhor Nusman o ministro Orlando Silva e o senhor João Avelange chegaram 48 horas antes para receber os membros do COI para continuar essa campanha o senhor se recorda disso em outubro de 2009 o senhor se recorda desse momento eu lembro que nós chegamos antes porque havia informação que o Zapateiro já estava lá defendendo o Madrid havia informação de que a Michelle Obama já estava lá sabe derramando simpatia por tudo quanto é Copenhague da vida e eu falei não vou ter que chegar lá porque nós precisamos conversar ter que mostrar simpatia brasileira eu cheguei dois dias antes e na véspera da decisão nós tivemos uma reunião com vários delegados inclusive tem uma história com o italiano que é fantástica porque eu convidei o cara para conversar a Itália tinha cinco delegados eu tinha conversado com o presidente Belusconi e ele tinha dito que era possível que a Itália voltasse no Brasil e eu convidei o delegado para ir lá o chefe da delegação ele chegou lá nem perguntou o que eu queria começou a falar mal do Brasil porque o Brasil tem muito favelado porque o Brasil tem muita violência porque o Brasil tem muita criança de rua porque o Brasil tem depois de meia hora que ele falou deu um murro na mesa e falei escuta aqui deixa eu falar uma coisa para o senhor se tem uma delegação nesse encontro que tem obrigação moral de votar no Brasil é italiana porque se vocês não estão disputando no Brasil entre italianos e descendentes tem 30 milhões então vote no Brasil para garantir que os italianos do Brasil possam participar das Olimpíadas bem não sei se ele votou o dado concreto é que quando terminou a votação que anunciou que era o Brasil ele foi o primeiro a correr para me abraçar eu não perguntei se votou não mas foi um fato inusitado e eu tinha você sabe que eu tinha convicção que o Brasil ia ganhar as Olimpíadas por conta sabe que o Brasil é um país que não tem contencioso as pessoas precisam saber se o Brasil tiver dirigente com grandeza política o Brasil não tem contencioso no mundo e por isso o Brasil tem chance de conquistar coisas que outros países não tem é só o Brasil não se apequenar e nós fomos grandes e ganhamos ganhamos mesmo senhor presidente presidente Obama em que momento ele apareceu o Obama apareceu mas em um minuto que ele apareceu ele ficou mais tempo na televisão do que eu fiquei dois dias lá porra eu falei bom quando o Obama o avião dele ficou rodando na pista uns 40 minutos eu cheguei lá não me deram nem 30 segundos na televisão porra o Obama deram uma hora só de aeroporto e quando o Obama chegou ele foi falar fez um discurso bem fraquinho ou seja um discurso sabe que não empolgou ninguém e eu vou dizer uma coisa doutor a apresentação do Brasil foi simplesmente maravilhosa hoje é fácil falar mal é importante que as pessoas peguem as imagens da divulgação do dia que o Brasil conquistou pra ver quantos milhões de brasileiros choraram de emoção porque o Brasil tinha conquistado pela primeira vez a realização das Olimpíadas que até então fora o México só tinha sido feito em países ricos e jogos olímpicos não é pra país rico é pra atletas profissionais é pra pra pro povo eu sonho que um dia vai ter feito na Apo Olimpíada então foi foi muito excepcional e eu sinceramente acho que foi um momento um momento muito muito eu vou lhe contar uma coisa doutor eu era casado com a Marisa há mais de 35 anos eu nunca tinha visto a minha mulher chorar e no dia que foi anunciado o Brasil a minha mulher chorou eu liguei pra ela ela tava chorando no telefone porque foi uma comoção até mostrada pela Globo a Globo poderia fazer hoje já que eu tô prestando depoimento aqui mostrar o que foi a conquista do Brasil nas Olimpíadas doutor vamos lá presidente o senhor se preparava pra esses encontros de campanha o senhor fazia algum tipo de treinamento havia alguma conversa antes preparatória pra esses encontros não não eu tinha eu tinha um o Itamaraty tinha o Itamaraty tinha uma assessora de imprensa sabe eu fiz muitas entrevistas a nível internacional eu acho que eu fui o cidadão que mais falou de esporte durante esse período eu dei entrevista em vários países entrevista sobre as Olimpíadas sobre o Brasil sobre a grandeza do Brasil pra desmontar a canalice que os adversários faziam com o Brasil o Brasil tinha muita violência tinha muito assassinato tinha muita criança de rua tinha muito favelado tinha muita fome ou seja tem tudo isso mas tem o direito de fazer as Olimpíadas então eu obviamente que me preparava sabe eu lembro que uma vez eu lembro que o Tony Blair teve no Brasil Tony Blair não Gordon Brown e tinha a crise estourada a crise de 2007 e 2008 e eu falei pro Tony Blair eu quero que você diga ao teu povo na Europa que essa crise econômica não é por conta não é uma crise de negro de índio de favelado de criança abandonada essa é uma crise feita por gente loira de olhos azuis é uma crise feita pelos ricos não é pelos pobres aí eu lembro que quando eu fui em vários países as pessoas falavam o senhor não gosta de olhos verdes não gosta de olhos azuis não gosta de olhos não gosto o outro que eu não quero é que culpe os negros no meu país senhor Luiz Márcio por gentileza o advogado precisa seguir com as perguntas eu entendo é porque é inseparável da narrativa do fato essas considerações são importantes assim como aconteceu mas eu só eu agradeço por isso obrigado vamos focar sim presidente é verdade que o senhor ficou no quarto de hotel acompanhado de senhor Eduardo Paz acompanhado enfim de outras pessoas recebendo durante o dia inteiro membros do COI a respeito da campanha falando com as pessoas estava com o governador também o senhor se recorda disso não era quarto de hotel se alugou uma sala num hotel em que eu recebia delegações na véspera do encontro aliás eu estava num quarto de hotel que quando eu tomava banho a água saia para a porta eu ia empurrá-lo eu passava o tempo com o pé puxando a água para poder evitar que invadisse o quarto do hotel mas de qualquer forma foi numa sala alugada em que eu recebi vários delegados estava presente o governador Sérgio Cabral estava presente o prefeito Eduardo Paes estava presente o Nuso estava presente mais um monte de assessor deles e meu e estava presente às vezes o Celso Amorim às vezes alguém do Itamaraty a imprensa e todas as cidades tinham também direito a esse espaço para receber era com todos não? veja eu fiz eu fiz menos reuniões com delegados delegado mesmo eu fiz em Copenhague eu fazia reunião com o chefe de estado com todos que eu conversei depois que o Rio de Janeiro foi aprovado dentre os quatro com todos os presidentes ou primeiros ministros que eu conversei e todos que o Celso Amorim conversou de embaixador a gente decidia o Brasil muito certo o senhor se recorda da diferença dos votos do Rio de Janeiro com relação ao segundo colocado? olha eu acho eu não sei no primeiro turno mas eu acho que o Brasil teve a maior votação da história das Olimpíadas esse é um fato extraordinário 40 votos eu ouvi o senhor se recorda disso? eu não sei o total mas eu sei que foi foi estupendo a votação do Brasil foi maravilhosa eu eu se não fosse corintiano eu tinha tido infarto lá porque a emoção foi muito grande pergunta pro Pelé pergunta pra Hortência pra saber como é que foi a emoção vamos fazer isso presidente em termos de autoestima do brasileiro o que que essa vitória agregou pro país no seu entendimento? é um minuto olha a realização de uma Olimpíada deu um evento tão excepcional que o mundo inteiro disputa senhor Luiz Inácio por gentileza a pergunta ela não foi definida porque ela não tem relação com o tratamento do processo tá o advogado tem a palavra presidente uma outra pergunta o senhor se recorda de enquanto todos aguardavam o anúncio do resultado a respeito enfim da candidatura das cidades o senhor se recorda de o governador ter tido um pico de pressão e ter tido ter precisado ser atendido pelo médico particular do senhor o senhor se recorda desse momento? nós estávamos no hotel e estava já começando o processo de votar quem era que ia pra final não que era que ia ganhar e eu notei que tinha muita gente lá no saguando do hotel era um hotel pequeno e eu notei que o governador ia explodir e eu então pedi pro médico da presidência da república dar uma olhada nele porque ele poderia morrer antes de ver o Rio de Janeiro conquistar ele foi lá o médico deu fez um check up nele daqueles sabe rapidinho e acho não sei se deu remédio pra ele mas ele ficou mais tranquilo porque a cara dele era de quem ia explodir era muita emoção eu posso garantir doutor Roca que era muita emoção era muita inquietação porque era o momento único pro meu país foi até hoje presidente pra terminar o senhor disse o senhor queria só já respondeu gostaria só que ficasse muito claro o senhor ouviu falar a respeito de alguma negociata transação ilícita envolvendo quaisquer dos membros do COI na candidatura do Rio 2016 depois o senhor ouviu falar sobre isso nunca veja nunca em nenhum momento veja eu inclusive criei um decreto em 2009 tanto pra Copa do Mundo de 2014 como pra Zona um decreto de transparência dando a Controladoria Geral da República a fiscalização de transparência de todos os atos em relação às Olimpíadas eu só lamento que venha uma denúncia de corrupção de compra de delegado oito anos depois eu sinceramente não sei quem é que fez a denúncia não quero saber não conheço como nós estamos vivendo no momento do denuncismo em que muita gente muita gente muito graça obrigado obrigado senhor Luiz Inácio um minuto presidente nós também lamentamos eu queria agradecer em meu nome o nome do governador mais uma vez a disposição do senhor de participar desse ato muito obrigado eu pergunto as demais defesas posso iniciar pela de Carlos Arthur se quer perguntar a defesa de Carlos Arthur para perguntas presidente Lula a primeira indagação que a defesa de Carlos Arthur Nuzman faz a vossa excelência é no sentido de saber qual tenha sido a postura dele Nuzman nesse empenho de toda a nação brasileira em prol da conquista pela realização dos Jogos Olímpicos em nosso país e sobretudo na cidade do Rio de Janeiro olha pelos momentos em que o Nuzman participou da atividade em que eu estava presente a atitude dele foi uma atitude de muito compromisso com as Olimpíadas sabe e de muito compromisso com o Brasil eu não vi nenhuma atitude dele que pudesse desabonar nem o Brasil nem as Olimpíadas o senhor nos vários contatos havidos em que reuniões se efetivaram com a presença do senhor Nuzman eventualmente do atleta Pelé mas ainda de personalidade da administração pública além da federal vossa excelência o governador capital o prefeito Eduardo Paes representantes do Itamaraty essas reuniões eram reuniões com uma postura absolutamente séria destinada meramente à luta que era uma luta difícil praticamente em glória se não exitosa para que a América do Sul e o Brasil pudessem no Rio de Janeiro realizar as Olimpíadas usa-se muito a expressão republicana eu vou me socorrer dela para indagar se este empenho todo pode ser etiquetado considerado como eminentemente republicano por parte de todos os nominados mas especialmente no que concerne ao senhor Carlos Arthur Nuzman olha todos eles todos eles que eu participei muito republicano muita gente muito aberta muita muita transparência naquilo que eu participei perfeito com relação ao lado de todo esse engajamento o lado do ideal o lado da emoção poder-se-ia dizer que o senhor Nuzman seria um personagem voltado a um sonho permanente na sua existência pela sua convivência de efetivamente viabilizar que o Brasil fizesse evidente que com o empenho de vossa excelência e das demais autoridades do setor público empresários integrantes do comitê de organização qual a sua visão como presidente do país e depois não mais como presidente mas já como cidadão esse empenho foi coroado a partir de uma postura que no que concerne ao seu conhecimento o senhor não divisou nenhum desvio de comportamento por parte de Nuzman é a indagação específica em relação a ele não divisei nenhum perfeito o senhor já conhecia Nuzman antes desse episódio conhecia porque eu fui o presidente que mais prestigiei o esporte olímpico e o paraolímpico nesse país é importante lembrar que foi no meu governo que nós criamos inclusive bolsas para ajudar esportistas pobres que não tinham condições e que não tinham patrocínio porque patrocínio no Brasil é só quando a pessoa fica famosa quando a pessoa é pobre ninguém dá nenhum tostão e nós criamos bolsa por instituições públicas para financiar esses atletas e toda vez que o Brasil ia disputar alguma coisa no exterior ou vôlei ou basquete ou olimpíada o Brasil ia no Palácio do Planalto e era categórico o Nuzman fazer discurso dizendo que o presidente Lula é o presidente que mais vestiu no esporte brasileiro então eu nunca vi nada que o desabonasse foi um comportamento republicano e muito aberto e muito transparente sempre com muita gente perfeito o senhor pode perceber por exemplo que ele transitando o mundo afora em múltiplas viagens internacionais evidentemente que não todas com a presença de vossa excelência mas naquelas em que houve uma co-participação se ele desfrutava de uma respeitabilidade considerável no meio olímpico no meio dos integrantes do COE ou mesmo de países estrangeiros que tinham a função de votar para a deliberação quanto a realização das olimpíadas no nosso país a pergunta se atém muito ao conceito dele como homem do esporte voleibol confederação destinada à organização dos jogos adiante o empenho em si a apresentação do projeto que vossa excelência se enalteceu e até sugeriu que isso tivesse alguma divulgação porque realmente o que a defesa pretende mostrar é que ao contrário do que se apregou e articula a denúncia não foi uma farsa não foi um engordo não foi um enliço não foi uma trapaça foi um ato meritório do qual a nação haverá de se orgulhar a partir da história que se escreveu nesse evento na luta e sobretudo também na realização olha eu não sei qual é o critério adotado por alguém que diz que foi trapaça esse cidadão não deve conhecer nada deve conhecer nada porque nos eventos que eu participei seja com o presidente da república ou seja com a participação de gente da direção das olimpíadas ou dos comitês nacional e nacional foi de muita seriedade e o Nuzmo era tido como uma pessoa muito respeitada é o testemunho de quem era presidente da república no momento da realização da competição perfeito eu vou fazer uma indagação que tem a ver com outro depoente que falará à tarde que é o senhor Pelé Edson Arantes do Nascimento a minha indagação é se foi também objeto de sua observação o empenho pessoal de Pelé e se alguma vez nesses múltiplos acontecimentos se houve uma presença do Pelé com o presidente da república Lula nos contatos com dirigentes ou chefes de estado enfim o que se pode lembrar de relevante no que concerne a essa postura não só do Pelé eu estou usando o Pelé como figura exponencial mas vossa excelência há pouco falou em Hortência e eventualmente outras figuras marcantes na história do desporto brasileiro olha tinha muita gente trabalhando para que o Brasil fosse a sede das olimpíadas muita gente desde governadores de estados que achavam que o seu estado iria receber delegações para treinamento até vários esportistas eu lembro de uma esportista que falou na abertura da sessão que decidiu que ela fez muita gente chorar ela chorou e eu estava na vida eu chorei aqui eu não lembro o nome mas eu posso afirmar eu posso afirmar que poucas vezes eu vi o país unido em torno de uma causa como eu vi em torno das olimpíadas e aquele momento em que aquele gringo fala Rio de Janeiro foi um momento excepcional na minha vida foi um momento excepcional na minha vida quem viveu aquilo viveu quem não viveu sabe não vai viver mais eu acho que alguém que fala não acho que alguém que fala que foi um antrapasso é porque não entende nada de nada e não viveu o que nós vivemos só me perdoa e eu insistir que eu fiz uma indagação específica sobre o Pelé ele vai prestar depoimento hoje então eu queria exatamente ter uma notícia de qual teria sido a participação dele na Dinamarca eventualmente em algum contato na sua visão olha veja a participação do Pelé no evento mesmo eu não sei quais das reuniões que ele participou porque ele não estava na minha delegação ele estava na delegação sabe das olimpíadas o dado concreto é que só a presença do Pelé mesmo sem falar nada sabe com uma gravata igual essa que eu estou com essa gravata que é das olimpíadas eu carrego ela até ela começar a ficar desmontando aqui só o fato do Pelé estar lá já foi uma coisa excepcional a figura dele sabe por si só já mostra a seriedade com que se deu as olimpíadas prefeito presidente eu não tenho mais nenhuma indagação agradeço o depoimento indago do meu colega se deseja acrescentar uma ligeira indagação senhor presidente apenas para complementar ainda pela defesa do senhor Carlos Arthur Nusman a indagação que se faz é a seguinte seria possível realizar um evento dessa grandiosidade em nosso país no Brasil sem o engajamento ativo do presidente da república do governo federal em parceria com o governo estadual com o município seria viável realizar esse evento sem essa sinergia como foi essa essa união entre os governos federal estadual e o município na realização dessa candidatura olha primeiro sem o envolvimento do Brasil como um todo o Rio de Janeiro não ganharia já tinha perdido várias ou seja o Brasil vivia um momento excepcional o Brasil tinha virado protagonista internacional o Celso Amorim eu considero ele considero ele que na época era o ministro de relações exteriores mais importante do mundo era a figura mais respeitada então nós jogamos o peso político do Brasil para que Rio de Janeiro e o Brasil fossem sede das olimpíadas não seria possível ganhar se ficasse só com o Rio de Janeiro apesar da qualidade do Rio de Janeiro eu sempre achei que o Rio de Janeiro merecia muito mais a defesa de Leonardo Griner gostaria de perguntar não tem pergunta até porque não conhece não conhece não tem não sei como tem pergunta o diretor o diretor senhor Luiz Inácio o Ministério Público fará algumas perguntas por gentileza muito bom dia senhor presidente bom dia bom dia senhor presidente o senhor se recorda de ter participado de reuniões com o Nuzman na campanha pela Rio 2016 sim o senhor se lembra mais ou menos o número de reuniões de reuniões que participou com ele não lembro não mas teve uma internacional no Rio de Janeiro teve uma com as confederações brasileiras e em algumas viagens internacionais com várias pessoas de outros países eu não lembro quantas o senhor se recorda se especificamente com relação aos representantes africanos o senhor chegou a participar de alguma reunião com o Nuzman eu não sei se participou na África eu tive reunião com a União Africana a União Africana é uma instituição que representa 54 países eu já andava meio irritado porque o continente africano com 54 países tem menos delegado do que a Suíça a Itália que tem 5 cada um e a Nigéria com 140 acho que tem um eu andava meio nervoso com isso que era uma disparidade de representatividade e eu lembro que eu conversei com a União Africana a respeito de que eles pudessem ajudar as Olimpíadas para o Brasil e quem sabe um dia vindo para a América do Sul a gente poderia levar para o continente africano umas Olimpíadas e essa reunião foi com a presença do Nuzman também? ah não sei não lembro na União Africana eu acho que não mas não lembro nessa reunião que o senhor não se recorda se o Nuzman estava presente mas em nenhum momento foi tratada nenhuma promessa troca de promessa em sentido de apoio dos países africanos para que o Brasil pudesse em algum momento devolver algo em troca houve essa promessa se houve alguma troca de promessa não é assim então se eu indeferir todas as perguntas que são repetidas aqui nos audiências não é repetida a resposta foi condicionante excelente ele já respondeu que não ouviu falar nisso o senhor está de acordo com o ponto de relação senhor Luiz Inácio bom dia o senhor disse que bom dia eu tive uma reunião com a delegação africana e que em algum momento o senhor disse que eles precisavam apoiar a candidatura brasileira porque em algum momento poderia ter algum apoio eles poderiam realizar olimpíadas na África foi isso? o senhor prometeu alguma troca de favores com relação a isso se eles apoiassem a candidatura brasileira olha, olha está chegando está chegando meio problemática a voz aqui se a senhora puder repetir posso o senhor afirmou que nessa reunião que teve com a delegação africana o senhor conversou com os africanos dizendo o seguinte que era necessário que eles apoiassem a candidatura brasileira porque em algum momento poderia ter a realização das olimpíadas também em algum país do continente africano o senhor houve alguma tratativa de troca de favores nessa reunião em troca do apoio à candidatura brasileira o Brasil apoiaria a candidatura africana veja a África apoiar o Brasil era quase que uma coisa óbvia presta atenção numa coisa procuradora o Brasil era o país mais próximo da África eu era considerado o primeiro presidente negro da África eu viajei 34 vezes para a África visitei 29 países na África abri 19 embaixadas na África levei Embrapa para a África levei sabe então isso dava aos africanos quase que uma irmandade com o Brasil sempre foi assim acabei de falar o Brasil não tem contencioso então eu brigava para que os continentes pobres tivessem direito de sediar Olimpíadas porque se a gente não brigar se os países do terceiro mundo não se unificavam a África nunca vai ser porque a África tem guerra porque a África tem muito negro porque a África tem muito pobre e eu acho que teria que ter no Brasil deveria ter na África poderia a mesma briga que eu fiz para as Olimpíadas eu fiz para o Conselho de Segurança da África porque que a África não pode ter um representante do Conselho de Segurança então eu trabalhei e vou trabalhar se a África um dia concorrer a África não tem que ser um país não pode ser o continente pode ficar certo se eu tiver Zé Indy Bengala eu vou aonde eu estiver em frente eu vou pedir um votozinho para a África ser certo das Olimpíadas o Ministério Público já encerrou com as perguntas eu quero fazer uma pergunta para o senhor uma testemunha em algum momento nesse processo fez referência a que a campanha Rio 2016 serviria para o senhor Sérgio Cabral como um trampolim como um estímulo a sua campanha à presidência da República isso teria portanto seria um interesse esse seria um interesse subjacente no envolvimento do senhor Sérgio Cabral nessa campanha o senhor tem informações sobre isso? doutor eu posso saber quem foi a testemunha? aquele que eu ouvi do Malezon Malezon Eric Malezon Eric Malezon isso quem? Eric Walter Malezon eu nem não queria vir falar vou procurar um dicionário ver se existe essa pessoa está certo o senhor não sabe perfeito outra coisa chegou o senhor do ouvido chegou o repórter para o senhor então presidente que o Itamaraty teria recebido sugestão de membros do COE para que as autoridades brasileiras patrocinassem viagens ao Brasil pós-Iguaçu em especial sobretudo a a a a a a comunidade russa ao ao colegiado ao o que chamam a delegação russa teria teria algum tipo de sugestão para que para ganhar mais votos o Brasil poderia ou deveria patrocinar viagens a membros do COE e seus familiares aqui no Brasil isso chegou aos seus aos seus ouvidos através do Itamaraty não chegou e acho que o Itamaraty não fez isso isso foi tema de uma reportagem há alguns anos num jornal brasileiro estou só perguntando para saber se tem algum eu sabe que eu não acredito muito na imprensa brasileira então para mim sair na imprensa nem sempre é verdade eu não acredito que o Itamaraty tenha pago passagem para alguém para Venezuela para Bolívia quanto mais para Rússia se tratava de uma sugestão de uma de um plano para angariar votos junto ao voto não acredito nisso o senhor não tem conhecimento não acredito não acredito quem falou isso mentiu tá certo senhor Luiz Ginasso eu quero agradecer muito obrigado inclusive pela postura sua como se portou aqui diante do nosso depoimento em que o senhor vive é uma figura importante no nosso país é relevante a sua história para todos nós para mim inclusive que aos 18 17 anos estava aqui na no comício na presidente Vargas com um milhão de pessoas víamos um momento diferente no país e eu estava lá usando o boné pode voltar agora usando o boné e estava usando a camiseta com o seu nome quando eu fizer quando eu fizer um comício agora eu vou chamar o senhor para participar muito obrigado pela postura e pelo depoimento tá encerrado obrigado 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 Obrigado.